Nova Manhã, Vida e Saúde, com o doutor Renato Kifuri. Doutor Kifuri, pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando hoje sobre um dos grandes assuntos na área da saúde, que é a definição do plano de trabalho para a imunização contra a dengue aqui no Brasil. Bom dia, doutor Kifuri, um plano que vai priorizar crianças e adolescentes, não é isso? Bom dia, Michele, Nonato, bom dia a todos da Nova Manhã, que nos acompanham. Ontem tivemos a reunião da Câmara Técnica do Ministério da Saúde para definir que público iria receber inicialmente a vacina da dengue. Uma vacina importante, já que o controle do mosquito tem sido muito difícil e insuficiente aqui no Brasil para controlar uma doença que só se expande cada vez mais em áreas, inclusive que nunca tivemos dengue aqui no país. Então a vacinação vem como uma ferramenta extra, além dos cuidados todos que a gente já conhece, mas para proteger a população também através da vacina. O grande problema, Michele, é que vão chegar, para este primeiro ano, só 5 milhões de doses. 5 milhões e meio, talvez 6 milhões. O que vai, como são duas doses por indivíduo que recebe, só vai poder imunizar 3 milhões de pessoas. A grande discussão é por onde começamos, né? Então a Organização Mundial da Saúde sugere o adolescente, que é uma idade onde você prolonga um pouco mais a proteção, é uma idade onde você estudou melhor a vacina, a vacina se mostrou extremamente eficaz, mais eficaz nessa idade. Então a sugestão nossa na Câmara Técnica foi que o Ministério introduzisse nos adolescentes, e portanto, assim, idealmente onde já tem vacinas, que eles já frequentam as salas de vacinas, de 9 a 14 anos, onde há vacina para meningite, para HPV, e obviamente nas regiões de maior transmissibilidade da doença. Não adianta com 3 milhões de pessoas dar um pouquinho em cada estado. É melhor a gente concentrar essas poucas doses deste primeiro ano em municípios, em regiões onde a gente tem alta transmissão de doença. Região Centro-Oeste, Espírito Santo, Sul do Paraná, Oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul, tem algumas regiões no Brasil onde a incidência da doença é muito maior. Então essa vai ser a definição inicial para nós utilizarmos, a expectativa é que no segundo, no terceiro, no quarto ano, tenhamos mais doses de vacina, e no longo de 5 anos aí poderemos vacinar uma parte considerável da população. Então a decisão nossa foi de recomendar a vacinação para adolescentes, preferencialmente de 9 a 14 anos, e nas regiões, que aí vamos ter que pactuar aí com alguns indicadores, quais serão essas regiões e estados que vão iniciar a vacinação. Mas é um pontapé, a notícia é boa de uma forma geral, nós estamos aí avançando na prevenção da dengue com outra ferramenta, já que controlar o mosquito no nosso país realmente está sendo bastante difícil. É, mas não podemos baixar a guarda não. O doutor Kifur, inclusive, ele fala a gente, porque ele faz parte dessa Câmara Técnica de Acessoramento e Imunizações do Ministério da Saúde, não é isso? E aí só tira uma dúvida, depois dessas duas doses, por quanto tempo a pessoa fica imunizada, doutor? Olha, Michelle, os dados, como trata-se de uma vacina nova, ainda não tem um segmento de longo prazo dos indivíduos que foram vacinados, por pelo menos cinco anos, né? As pessoas vacinadas há cinco anos atrás continuam protegidas depois de cinco anos. Pode ser que seja dez, pode ser que seja quinze, pode ser que seja até a vida inteira. E outra boa notícia também, né? Nós temos uma vacina brasileira em desenvolvimento, a vacina do Butantan, espera-se a conclusão dos estudos em 2024, este ano, e quem sabe a gente vai poder contar com mais um produtor, mais uma vacina, compondo aí uma estratégia de prevenção. Hoje a vacina está disponível somente da Dengue em clínicas privadas. Então, para quem está nos ouvindo e tem condições de aplicar a vacina, não é uma vacina tão barata, são duas doses, mas quem tem condições de se vacinar pagando por ela, ela já está disponível em clínicas privadas desde o final do ano passado. É uma opção aí de prevenção, de proteção, não, claro, para controlar a doença no país, mas para a proteção individual daquele, ou daquela população que pode pagar por ela. Tá certo. Doutor Renato Kifuri, obrigado e até semana que vem. Saudações, Alviverdes e Nonato. Um grande abraço para todos nós. Tá embaixo, tá embaixo. Até embaixo, até embaixo, mas continuamos otimistas. É isso. Valeu, doutor. Beijo. Para nós. Muito obrigado, doutor Renato Kifuri, conosco.